Olá amigos, bem-vindo a mais um vídeo do canal Eletropombas e Motores, eu sou o Vanduca. Deixa eu fazer um vídeo bem rápido aqui pessoal, em relação ao estator desse motor, é o motor submerso, o fabricante Leão. Os modelos Leão, na sua maioria, tem esse formato do canal, formato quadrado. Vemos em outros modelos de fabricante, essa parte é um pouco arredondada. O que acontece? Se você colocar o isolante normal, desse modo, não vai pessoal agasalhar bem no canal, vai ficar uns espaços de um lado e do outro. Diferente aí, de quando você coloca o isolante na forma quadrada. Então, um pouquinho mais de trabalho, mas você consegue aproveitar melhor o espaço do canal. Então, para quem está iniciando na área, é muito mais fácil você colocar o fio nesse canal, com esse modelo aqui de isolante do que nesse. Acaba girando também, não tem firmeza dentro do canal. Aqui já é diferente pessoal, agasalha melhor. E não é difícil de fazer, você está fazendo essa droga não. Você vai estar pegando o isolante, cortado, e já ter feito as drogas. Você vem, quebra, mais ou menos, como vai ficar no canal. É só terminar de fazer a droga. Quebra do outro lado também. Aí fez de um lado pessoal, aí do outro. Então, eu vou quebrar aqui mais ou menos, o formato do canal. Não precisa estar medindo nada. É só fazer uma base aqui. Coisa que pega a prática, a maioria das vezes, fica bem ajustado. É como se tivesse feito alguma medição. Deixa eu colocar nesse canal aqui, do meio. Beleza. Aqui pessoal, eu poderia ter feito um pouquinho maior também. De um lado, ficou maior do que o outro. Mas, não vai dar problema não. A capa vai passar por cima. A diferença é um pouquinho, para chegar aqui em cima. De um lado ficou bom, o outro faltou um pouquinho. Esse motorzinho, ele é trifásico de um CV. O estatô é bem curtinho. Geralmente, os estatôs trifásicos são mais curtos, mesmo com a mesma potência. Vou dar um exemplo. Um CV. Geralmente, um CV vem desse tamanho aqui. Um pouquinho maior. Então, é melhor de rebobinar. Depois, eu vou compartilhar o esquema original desse motor. E, se der tempo, pessoal, eu vou postar um vídeo também colocando as bobinas sem emenda. Então, é isso. Se inscreva no canal. Deixa aquele like aí, para nos ajudar. E, só um recadinho rapidão. Em relação aos vídeos no canal, na parte de membros, que eu fiquei de postar os vídeos, ainda não deu, pessoal. Porque tem que ajustar as configurações lá. Eu não consegui postar o vídeo para os membros. Mas, assim que eu conseguir reconfigurar o canal, eu vou estar postando esses vídeos, beleza? Bom, a gente fica por aqui. Até a próxima. E valeu!